Bom, então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Tá, 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 aqui. Todo mundo tá vendo a minha tela aí? Sim. Então? Tá, sim. Oi? Estamos. Estão vendo? Tá. Eu tô entendendo o que vocês estão vendo. Então, a ideia é a gente fazer um laboratório interativo, tá? E pra esse laboratório, eu vou pedir pra vocês não olharem os outros slides, vocês ficarem nesse aqui comigo, tá? Então, eu vou introduzir pra vocês dois problemas, certo? O primeiro problema, porque na verdade a intenção agora, nessa aula, é... Eu mostrei pra vocês algumas arquiteturas. Eu mostrei a arquitetura de data flow, eu mostrei a arquitetura baseada em eventos e mensagens. E eu mostrei pra vocês o modo de ouvir o controle. Que na verdade ainda são ortogonais. O exercício hoje é a gente começar a trabalhar na combinação dessas coisas, tá certo? Então, pra gente fazer esse exercício, eu quero imaginar com vocês dois cenários. O primeiro é um processo que vocês já fizeram, na verdade, tá certo? E que vocês vão resgatar esse exercício que vocês fizeram e me entregaram. Que é um processo que vai desde a compra de um item até a sua entrega. Então, o cara faz lá o pedido, não sei o quê, tá lá lá, tá lá lá, tá lá lá, tá entregado. Tudo bem? E o segundo, a gente tá pensando no marketplace, né? Então, vamos lembrar do tema da disciplina. O tema da disciplina, você imagina um ambiente de marketplace e você tem vários fornecedores. Tá? Bom. Então, já existem algumas plataformas que tem o que a gente chama de leilão. Como é que funciona o leilão? Funciona assim. O preço, ele não tá pré-estabelecido, certo? O que acontece é assim, olha. O cliente chega lá e fala assim, olha, eu quero comprar um... Eu quero comprar um liquidificador. Tá bom, legal. De repente, ele até escolhe a marca. Ou não, não sei. Ele escolhe a marca do liquidificador. E aí, o sistema, ele faz o seguinte. Ele avisa a galera. Galera, ó, vai rolar um leilão de liquidificador aí pra esse cliente. Tá certo? O liquidificador é o liquidificador tal. E aí, esses potenciais fornecedores do liquidificador, eles podem fazer ofertas de preços. Tá certo? E, na verdade, esse processo todo, no leilão, ele é público, tá? O que significa que um consegue ver o que o outro tá oferecendo. Tá? E o cara pode se dispor a oferecer um preço menor. Certo? Ah, não. Então, eu boto menos. Certo? E aí, as três menores preços vão ser aqueles que vão ser mostrados pro cliente. Certo? Se mais de três fizerem ofertas iguais, né? Vamos supor, quando eu digo mais de três, é assim. Vamos supor que eu tenha, sei lá, dois que fizeram preços menores, um terceiro que fez um preço de 300, e um quarto também fez 300. Então, quando houver empate, que eu precisar selecionar três, no empate, quem fez a oferta primeiro, leva. Certo? Então, quem ofereceu primeiro. Não vale oferecer... Quer dizer, na verdade, fica mais simples a gente não deixar um outro oferecer com o mesmo preço, tendo, né, o primeiro oferecido, alguma coisa assim. Tá? Todo mundo entendeu os dois problemas? Quais são os dois problemas? Tá? Sim ou não? Você pode... Você quer que eu repita qual? O da compra ou do leilão? É... O do leilão. Tá. Então, imagina que você quer comprar um liquidificador. Tá? Aí você vai entrar nesse site, que é uma loja, você não sabe que vai rolar um leilão. Você não tá ciente disso. Você é um cliente, você entra na loja. Aí tem lá a opção, selecionar produto. Aí você diz liquidificador. A gente pode imaginar tanto um produto genérico, liquidificador, como até uma marca mesmo. Liquidificador, é... Oster, tarará, tarará. Beleza. Na hora que o cara selecionou o produto, o que o site vai fazer? Ele vai mostrar o produto e o preço. Concorda? Então, o que eu tô sugerindo é assim. É... Ao invés de mostrar só o produto e o preço, de um, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse liquidificador e vou jogar no leilão. Eu vou chegar lá e vou dizer assim, pessoal, o cliente está querendo comprar um liquidificador Oster, assim, assim, assim. Pá. Joga lá no leilão. E aí, é... Os potenciais fornecedores que estão cadastrados no meu sistema, eles vão receber essa chamada dizendo, tem um cara que querendo comprar esse liquidificador. Tá certo? Aí começa o leilão. O que quer dizer começa o leilão? Vai ter um desses fornecedores que diz assim, eu vendo por 300. Tá? Na verdade, é um leilão invertido, né? A gente poderia chamar de um leilão invertido, porque não é um leilão pra comprar, é um leilão pra vender. Eu vendo por 300. Tá? E na verdade não é o maior preço. É. Tem um nome pra isso. Se chama leilão invertido. Leilão invertido. Certo? O leilão invertido quer dizer que, na verdade, você não ganha o maior, o maior, ganha o menor, né? E não é um leilão pra compra, é um leilão pra venda. Ele é invertido. Existe isso, né? Então o cara fala assim, eu vendo, eu vendo o liquidificador por 300. E aí, é como se fosse um leilão. Todo mundo tá vendo o cara oferecer 300. Tá certo? Aí o outro fala assim, não, então eu vendo o meu por 290. Tá? Todo mundo vendo. Aí, e o cara do leilão tá ali registrando. Tá? Aí, é, eu vendo o meu por 270. E aí vai, pô, 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 e ele vai fazendo o ranqueamento. Né? Bom, vai ter uma hora que ele pode chegar e falar assim, ó, pessoal, encerrou o leilão. Ele manda uma mensagem pra todo mundo dizendo, encerrou o leilão. Tá? Dole uma, dole duas, dole três, encerrou o leilão. Na hora que ele encerrou o leilão, é, ele vai pegar os três menores. Certo? E esses três menores, ele mostra pro cliente. Ah, mas por que ele não mostra só o menor preço? Ah, sei lá, porque pode ser que um entregue mais rápido, mais cedo, né? Ou, é, qualquer outra razão. Certo? Então, é, ele vai mostrar os três menores para o cliente. Certo? Bom, e se tiver empate, e, por exemplo, ele tivesse que mostrar quatro, né? Porque tem dois ali que tem o mesmo preço, empatado, e ele acaba não conseguindo selecionar três. No empate, quem fez a oferta primeiro, leva. Quem ofereceu primeiro. E o entenda, você entendeu? Quem chegar primeiro lá, leva isso aí. Tudo bem? Quem é, vocês entenderam o que é pra fazer ou não? Alguém entendeu? O que é pra fazer ainda não. Mas, você está falando lendo, sim. Eu ainda não falei o que é pra fazer. Vocês entenderam o problema? Todo mundo entendeu o problema? Sim. Tá. Então, a primeira coisa que eu quero de vocês, antes de mandar vocês fazerem qualquer coisa, eu pergunto. Vocês acham que, do ponto de vista de arquitetura, tá certo? Se eu pensasse uma arquitetura pra lidar com esses problemas, tudo bem? Vocês acham que vocês usariam a mesma abordagem para os dois problemas? Tempo. Vai, fala aí alguém. Acho que não. Não, não. É a mesma abordagem, porém, com algumas especificações, né? Talvez um extend de algumas funcionalidades. Tá, mas vamos pensar da arquitetura pra baixo, tá certo? Então, vamos pensar o que a gente tem na mesa, tá? E aqui na mesa, a gente tá pensando que a gente tem uma arquitetura mais estilo data flow, que ela é mais controlada, ela tem, né? E uma outra arquitetura do estilo evento, que vocês aprenderam um pouco, que tem, o cara pode assinar, etc, etc. Se a gente fosse pensar nesses dois, nessas duas situações, como vocês acham que essas arquiteturas poderiam ser tratadas na frente a esses dois problemas. Professor, eu acho que o processo de compra normal, ele iria numa arquitetura mais de flow, porque a gente já tem os passos, né? Tudo certo da pessoa comprar e submeter aquilo ali. E a questão do leilão, não, porque a gente precisaria aguardar todos os vendedores, no caso, fazerem as ofertas deles, até no final a gente decidir, depois de um determinado tempo, escolher quais são os três melhores lá. Então, eu acho que a parte do leilão seria mais baseada no evento e a parte da compra algo baseado no workflow. Perfeito. Vamos falar. Fala, Marcos. Você ia falar? Ou ligou o microfone sem querer? Marcos? Não? Fala. Beleza. Tá ok. Então, o que o Jonathan falou tá ok, eu acho que tá perfeito. A ideia é tem um tipo de arquitetura que ela é mais, tem um controle mais fino e definido, né? Tem um passo, depois outro passo, depois outro passo, depois outro passo. Então, o pedido, ele tem, olha, primeiro faz isso, primeiro faz tal coisa, depois faz aquilo, depois faz aquilo outro, depois faz não sei o quê. O outro? Não. O leilão? É. Tem um monte de gente, né? Então, note, se a gente imaginar aquela arquitetura baseada em eventos, e a gente vai retomar aqui, você imagina aqui no leilão, eu poderia ter uma galera, eu posso ter um barramento e o cara que fala assim, galera, no leilão. Aí, o fulano vai e fala assim, ah, eu ofereço tanto. O ciclano, ah, eu ofereço tanto. e aí, essa galera vai interagindo, né, e vai ter assinaturas. Então, por exemplo, quem está interessado, né, naquele leilão, aí como é que vai ser a assinatura? Aí vocês podem pensar, será que eu poderia assinar por produto, por categoria de produto? Né? Aí eu recebo, né, aí eu posso chegar e falar assim, ah, tá bom, recebi uma notícia dizendo que está tendo um leilão desse produto, eu posso fazer uma publicação, não é? Ah, eu assino, tá, então, vocês entenderam as duas diferenças, dois estilos arquiteturais, por que que um é legal e o outro legal? Sim? Sim. Tá, então agora, eu tenho que confessar que eu mostrei um negócio para vocês, que era uma simplificação, tá? Então, eu menti para vocês, não, brincadeira, eu não menti, mas assim, quando eu comecei a introduzir componentes, eu fiz uma simplificação, qual foi? Vocês lembram que eu mostrei para vocês aquele esquema de, 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 sequência de tarefas para executar alguma coisa, né? E aí eu até pedi para vocês fazerem o seguinte, pega os componentes, monta os componentes, imaginando que você vai fazer um fluxo para, de um pedido até uma entrega, certo? Bom, e aí vocês fizeram só componentes interligados e um foi falando com o outro. dá para fazer isso, na verdade, certo? Dá para fazer isso. Mas isso foi uma simplificação que eu fiz, tá? Na prática, quando eu tenho uma sequência pré-determinada de coisas, eu tenho um problema de orquestração, certo? Que eu vou falar para vocês basicamente o que isso quer dizer orquestração, tá? Eu vou, como está aqui agora, para uns slides, que não são esses que estão mexendo aí, tá? É, é, peraí, tu, 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 deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu, ó, Então vocês vão ver, estão vendo a minha tela aí? Ah, ele se perdeu completamente aqui. Não. Ele se perdeu completamente. Agora, agora ele vai. Estão vendo aí? Sim. Tá. Então, deixa eu pular essa parte aqui. Então, eu vou falar para vocês sobre orquestração. A ideia de orquestração é, é que a ação entre os componentes, o processo em que os componentes, é, trabalham, ela segue uma, uma coordenação, alguém que orquestra esses componentes, né? Alguém que diz para ele, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo. Em aulas anteriores, eu já fui mencionando rapidamente, e eu falei para vocês de workflows. Workflows é uma das formas clássicas que se usam para, é, você orquestrar coisas. Por exemplo, com o Pierre, que é um sistema de ERP, ele usa workflows diferentes, workflow geral, workflow de documentos, workflow de, é, bom, eu diria o geral e o documento, né? É, então, eu não vou entrar nos detalhes agora do que o companheiro faz, não nesse momento. Então, a ideia do workflow é que você vai determinar uma ordem em que as coisas acontecem. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, e é muito comum que os sistemas, principalmente maiores, eles tenham mecanismos de workflow, são mecanismos que vão dizendo para o sistema quem é que vai fazer o quê, cada coisa. O Open ERP, por exemplo, é outro, que tem um sistema de workflow, tá? Ele vai falar, faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo outro, né? Aqui vocês estão vendo um sistema de workflows do Open ERP, né? Como é que ele desenha, né? Bom, aí vocês estão vendo vários tipos de sistema de workflow. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, essa questão do workflow, ou da representação do workflow, ela pode tanto ser feita por um mecanismo mesmo de workflow, como você pode modelar o que você quer fazer e você desenvolver em código mesmo alguém que dispara aquela sequência. Basicamente, uma das formas de você modelar, que é bastante usada, é o diagrama de atividades do OML. Você consegue usar esse diagrama para ir dizendo a sequência de coisas que você quer que aconteça. Por exemplo, você tem a primeira ação aqui que você quer fazer. Aí, eu tenho o seguinte, eu tenho, essa caixinha aqui representa uma ação, certo? Então, se vocês forem nos slides que vocês têm aí, vocês vão ver que eu coloquei, eu estou falando de orquestração, né? tem uma coisa que não está lá e está aqui, né? Eu falei que geralmente o workflow funciona assim, você tem uma atividade, tem um fluxo de dados, e isso vai para outra atividade. E aí, entre uma atividade e outra, você pode passar um recurso. e aí você pode ir fazendo a composição das coisas, se é uma atividade, que chama outra atividade, que chama outras atividades. Aí, eu mostrei para vocês um workflow no Orange, só que quando eu mostrei lá atrás, eu simulei isso num sistema que eu só plugava componentes. agora eu quero mostrar que por trás você pode definir um carinha que define a coordenação dessas atividades, tá certo? Então, antes de chegar lá, a gente vai começar a ver como é que isso funciona no diagrama de atividades. Então, nos slides de vocês aí, a gente tem as primitivas do que a gente usa no workflow. Um, é esse start aqui, ou seja, se eu for lá para o slide, vocês vão ver que toda a atividade, ela começa com esse símbolo de start, todo o diagrama, a atividade seria toda essa sequência. E ela termina com esse final aqui, tá? Então, tem os dois símbolos aí, né? Para vocês, o start e o end, tá certo? Bom, depois a gente tem uma ação, uma ação é cada uma das coisas que vão acontecendo no workflow, tá certo? Pera aí. Então, você tem a ação 1, ação 2, ação 3, por exemplo, aqui eu tenho uma sequência que é para fazer exatamente uma compra, né? Então, eu começo, por exemplo, eu recebo um pedido, né? Aí, eu posso ter um processo de decisão, esse cara aqui vai decidir, por exemplo, se ele vai aceitar o pedido, ou se ele vai rejeitar. Se ele aceitar, ele preenche o pedido. Se ele rejeitar, eu venho para cá. Daqui a pouco eu explico o que é esse losango aqui, tá? Então, eu tenho esse símbolo aqui, que vocês estão vendo, que é um símbolo de decisão. Toda vez que eu tiver que tomar qualquer decisão, eu desenho esse losango, e aí defino, se eu vou em uma direção, se eu vou em outra, eu posso ter mais uma opção, duas, três, e eu escrevo aqui, ó, cada uma das alternativas, tá vendo? Entre colchetes, tá? Esse outro símbolo do losango também, ele é um contraponto desse, ele permite que você junte fluxo de dados, tá certo? Daqui a pouco, esse juntar fluxo de dados, significa que, por exemplo, se o pedido for rejeitado, ele vem para cá, e fecha o pedido e encerra. Tá, então você pode ter atividades, aí depois você pode ter, como você está vendo aqui embaixo, você está vendo um retângulo aqui, você pode especificar, e aí está aí no diagrama de vocês o símbolo, tá? Vocês podem especificar um objeto de dados que você queira transferir de uma atividade para outra atividade. Você pode dizer assim, olha, entre essa e aquela, eu quero transferir esse objeto de dados. Certo? Bom, aí, você pode fazer, então, como o exemplo mostra aqui embaixo, por exemplo, entre o send invoice e o make payment, você manda um objeto de dados que a gente chama de invoice, tá? Depois, você pode detalhar esse diagrama dizendo como esse invoice é feito em OML, na forma de uma classe, etc. Tá certo? Bom, alguém quer perguntar? Eu vou ouvir alguém abrindo a voz aí. Não? Tá. Bom, o que é essa barra aqui, olha? Essa barra aqui é uma paralelização de atividades. O que é uma paralelização? é quando você quer dividir a atividade em dois fluxos, mas não existe uma condição associada a isso. As duas coisas vão passar a acontecer em paralelo. Então, por exemplo, vamos supor que o cara fez o pedido. ao mesmo tempo, você vai disparar um processo que é preencher o pedido e um outro processo paralelo, que é o processo de pagamento. Então, você está paralisando as atividades. Tá certo? Bom, e o que é essa outra barra vertical aqui? Essa outra barra vertical é quando eu vou fazer uma junção de atividades paralelas. Ela se chama média. Só que ela tem uma característica importante. Ela espera todos chegarem. Então, eu vou ter que chegar o de cima e o de baixo para continuar. Certo? Bom, é diferente desse losango aqui. Esse losango também junta fluxos. Tá vendo? Só que esse losango, ele não espera todos chegarem. Então, por exemplo, se o pedido for rejeitado, ele vem por aqui, vem por aqui e encerra. Ele não espera vir nada desse lado aqui, desse fluxo. Tá certo? Ele vai por esse caminho e encerra. Ou, se o pedido der certo, ele vai por esse caminho, passa aqui e encerra. Então, os dois fazem junção. Só que esse aqui, que é a barra vertical, ele espera todos os fluxos chegarem para seguir. O losango, ele não espera. Chega, ele segue. Chega, ele segue. Tá certo? Então, nos slides de vocês, eu estou representando isso aqui, olha, eu tenho os símbolos aqui, tá vendo? Esse aqui se chama fork, é o que se paraleliza, esse aqui se chama join. Esse aqui é uma decisão e esse aqui é um merge. Eu chamei esse de merge da esquerda. Na verdade, esse é join, é o que espera e o merge é o que não espera. Todo mundo entendeu até aí? Bom, bom, aí, o que acontece? Então, isso é um cenário, tá certo? Então, para o que a gente vai fazer, que é orquestração, a gente vai trabalhar com esse tipo de abordagem. A gente vai imaginar que a gente tem um fluxo e que a gente vai montar esse fluxo. Tudo bem? Beleza. Na outra? Oi, alguém quer falar? Tá, no leilão, professor, que é o coreografia. Oi, eu acho que está apertando bastante, por isso que está achando que está alguém está sempre abrindo o microfone. Para mim, aqui está vindo bem falhado, não sei se para alguém mais também. para você, está vendo o que? O áudio falhado? Está apertando bastante. É, sua voz, ela fica metalizada várias vezes, assim, durante a sua fala. Ela oscila, né? Peraí, só um instantinho, deixa eu pegar o microfone aqui. E aí, eu vou pegar o microfone aqui. Alô, alô. E agora? Vocês acham que mudou alguma coisa? Vou fazer um teste. Oi? Vocês estão ouvindo bem, por enquanto? Sim, sim. Mas até agora vocês conseguiram entender ou a interrupção da voz atrapalhou? Vocês entenderam alguma coisa? Ah, deu para acompanhar um pouquinho. Pode continuar, você parou. Pelo menos da minha parte. Não sei se mais alguém tem alguma objeção. Para mim também, foi só as vezes que estava falhando. Mas assim, também eu consegui entender. Tá. Muito bem. Então, qual é a outra abordagem? A outra abordagem é a do leilão. A do leilão, ela não tem alguém coordenando o processo. Vocês vão imaginar que existe um barramento, tá certo? E que existe o processo de leilão. Nesse, a gente vai pensar na pornografia, que é a outra forma de representar. Na pornografia, a minha expectativa é que vocês pensem nos componentes. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Você pense nos componentes no barramento, né? Trocando mensagens. Então, o que vocês vão imaginar é quem são os players dessa pornografia do leilão, tá? Quem tá nesse leilão. E que mensagens eles vão mandar, certo? E aí, vocês vão dizer pra mim, assim, olha. O processo vai começar... Então, cada ação e quem responde àquela ação vai ser definida pelo tipo de mensagem que você manda ou que você recebe, certo? O tipo de mensagem, no caso, quando você usa essa representação aqui, ela é representada pela interface. É como se isso aqui fosse o tópico, certo? Se vocês quiserem, vocês podem usar o tópico nessa representação aqui. Inclusive, usar coringa na hora de assinar aqui, certo? Então, isso significa o seguinte, olha. Esse cara, por exemplo, publica alguma coisa com o tópico tal, certo? Aí, joga isso aqui no barramento, tá? Aí, esse cara assina alguma coisa. Então, ele vai receber esse cara e vai fazer alguma coisa aqui, certo? Bom, esse tipo de arquitetura, que é toda baseada em barramento, ela pode ser casada com uma arquitetura que é orientada à conexão, certo? Onde você tem um componente e aí você vai pegar esse cara, esse cara vai pedir alguma coisa pra esse cara aqui, não é? Você pode decidir fazer tudo assim, não é? Ou você pode fazer esse tipo de combinado. Então, eventualmente, o componente aqui, que está no barramento, ao precisar fazer alguma coisa, ele chama um outro componente que está ligado a ele, porque ele vai solicitar um serviço, etc, etc. Tá certo? Bom, eu não sei se vocês entenderam as duas coisas, tá? Aqui estão os símbolos do diagrama de atividade, e aqui eu fiz uma versão reduzida. Eu também vou fazer a versão reduzida lá do barramento. Aqui, acabei esquecendo de botar ele aí, tá? Mas a ideia básica que eu queria que vocês começassem a fazer agora, que a tarefa é a seguinte. Eu queria que vocês representassem esses dois cenários, tá? O primeiro cenário é o cenário do workflow. Então, eu queria que vocês imaginassem um workflow. Aquele que eu mostrei pra vocês, eu não botei público aí, porque eu não quero que vocês copiem aquilo ali. Eu quero que, na verdade, vocês partam do que vocês fizeram com os componentes, e agora vocês imaginem o seguinte. Imaginem que você tem, de um lado... Imaginem que vocês têm, de um lado, o diagrama de atividades. Então, eu vou fazer um aqui com vocês. Por exemplo, eu vou começar aqui um workflow, tá certo? Então, eu vou pegar esse cara aqui, eu vou criar um slide aqui pra mim. Vai ter um início, tá? Mas vocês estão vendo minha tela aí, né? Deixa eu aumentar aqui pra 200, fica melhor pra ver. Então, aqui tá o início, tá vendo? Aí eu vou pegar uma ação qualquer. Vou colocar a ação aqui, ó. Por exemplo, dispara, pedido. Aí você vai me dizer assim, tá? Esse processo que é o cara que dispara o pedido, né? E aí... Vou fazer uma linha. Então, esse cara aqui dispara o pedido, é o cara que começa a brincadeira, né? Ele pode ser o cliente lá, pode ser alguém que vai disparar um pedido, né? O cara que vai disparar o pedido. E aí, eu posso imaginar que vai ter um componente, que é o componente que realiza essa ação. É o cara que é responsável por disparar o pedido. Tá? Então, vai ter um componente ali. Será que o componente não veio com tudo? Vai ter um componente ali, que é o cara que vai... Um componente... Sei lá. Eu tô falando de uma forma geral. O pedido, que é o cara que vai ser responsável por essa disparar o pedido. Então, eu vou fazer aqui uma linha dizendo, olha, esse cara vai ser executado por esse pedido. Eu vou botar ele aqui num pontilhadozinho aqui pra dizer assim, olha, esse dispara pedido vai ser executado por esse componente aqui. Que é o componente do pedido. Tá certo? O que que acontece depois que eu disparo o pedido, por exemplo? Tá? Aí, eu posso ir montando o meu workflow aqui. Certo? Montando as partes do meu workflow aqui. Então, eu queria que vocês começassem a fazer isso. Na medida que vocês começarem a fazer isso, a gente vai trazer outros elementos. O... vocês fizeram já. Eu quero que vocês tomem aquele diagrama de vocês com base. E a partir do diagrama de vocês, vocês tentem montar a sequência. O do leilão invertido, eu tô imaginando que vocês vão pegar esses componentes aqui, que eu vou fazer até numa versão reduzida. Deixa eu já colocar lá. Esses componentes aqui. Aqui eu tenho uma prateleira com os componentes em tamanho menor. Já no tamanho, eu quero que vocês usem. Certo? Então, vocês vão pegar esses componentes aqui, tá? E montar o que vocês acham que seria a sequência da galera que faz o leilão. Todo mundo entendeu o que é pra fazer? Vão ser dois separados ou um só? Dois separados. Beleza. Perguntem. É o momento de vocês perguntarem. Parece que alguém perguntou aí. A gente desenha o diagrama de atividades ali e, por causa do pedido, e aí faz a conexão com os componentes que a gente criou pro pedido, e aí pode acrescentar caras novos e tudo mais. Aí você pode, por exemplo, uma coisa que você não consegue fazer no seu, não conseguia fazer no seu diagrama de componentes simples, é que você não conseguia, por exemplo, representar decisões, tá? Tipo, gol ou não gol. Então, pode ser interessante você dar uma enriquecida nele. E você pensar assim, ah, tá, vai ter... Será que... Ah, e se o pagamento for rejeitado, por exemplo? Como é que eu faço? Então, você pode pegar como base o seu diagrama de componentes, com as conexões lá, do jeito que tá, tá? E começar a trabalhar nele, certo? E aí, uma vez que você trabalhou nesse diagrama de componentes, a partir dele, você pode começar a montar o diagrama de atividades e relacionar com ele. Dizendo como é que vai ser a sequência de ações, o que eles vão fazer. Você entendeu? Tá bom. Tá. Beleza. O outro, você vai ter que imaginar o barramento e a forma como as coisas se dividiam, tá? Eu tô aqui só ajustando os tamanhos, tá, gente? Para as coisas caberem. Vai ficar padronizado, é 10. Tá aqui. Tá aqui, gente. Tudo bem? Eu vou parar de gravar, então. E aí, se alguém tiver dúvida, me fala. Eu vou parar de gravar, então.